Estamos de volta, a gente vai acompanhar agora a última reportagem da série Aparecida 300 Anos. Desde o dia 12 de setembro a gente exibiu aí reportagens especiais e hoje nós decidimos ir à Terra Santa, onde Maria nasceu e onde tudo começou. Vamos com Maria caminhar nos lugares onde Jesus viveu, os mistérios de sua vida, que se tornaram os mistérios do Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. O Rosário, como temos hoje, é uma evolução que vai crescendo e se enriquecendo ao longo do tempo. E os monges que se reuniam para rezar o Saltério, os Salmos, mas tinha muitos que não liam, então começaram a organizar a oração do Pai Nosso em forma de repetição, que depois vai sendo transformado também com a oração da Ave Maria, vai sendo depois adaptada, as duas coisas vão sendo juntadas. Com o Frei Valgir vamos andar pela Terra Santa e com o Santo Terço, meditar sobre os mistérios da vida de Jesus, nos lugares por onde Ele passou. Começamos na casa onde a Mãe de Deus nasceu. A casa dos pais de Maria, São Joaquim e Santana, então nós estamos aqui nesse lugarzinho que acolheu essa Santa Mãe, essa Santa Mulher, que nos deu tanta e nos dá tanta alegria ainda hoje para todos nós. Os primeiros mistérios que rezamos são os gozosos, que tem lugar primeiramente em Nazaré, onde o anjo anunciou que Nossa Senhora seria a Mãe do Salvador. Maria, depois da anunciação, ela sobe apressadamente à Jerusalém, em Karen, onde morava Isabel, sua prima, para servi-la. E temos lá um santuário bonito da visitação. Depois temos o nascimento de Jesus nos mistérios gozosos, né? Em Belém, a gruta do nascimento de Jesus, muito visitada pelos peregrinos. Temos a apresentação de Jesus no templo e também Jesus, quando fica perdido, quando ele começa a crescer, fica perdido no meio dos doutores no templo em Jerusalém. A Via Dolorosa, em Jerusalém, é onde, por excelência, contemplamos os mistérios da dor vivida por Jesus. Nesse mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, que temos aqui perto, Getsemane, a pedra onde Jesus sofreu esse momento de agonia. Temos toda a Via Dolorosa, que é o caminho que Jesus faz até o Calvário. Temos a sua coroação de espinhos, mas também Jesus carregando essa cruz, o sofrimento, o peso dessa cruz, ao longo desse caminho que nós estamos aqui hoje fazendo. Caminho que culmina na Basílica do Santo Sepulcro, quase escondido entre as ruazinhas da cidade velha de Jerusalém. Local central para a fé cristã, pois aqui Jesus morreu. Mas a história não termina assim. Nós temos a primeira ressurreição de Jesus, que também celebramos no Santo Sepulcro. Depois a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, lá em cima, é o retorno ao monte que depois Jesus sobe ao céu, levando a nossa humanidade para junto de Deus. Assim como Jesus tem a ascensão de Jesus, temos a Assunção de Maria. Em 2002, João Paulo II introduziu no Santo Rosário os mistérios luminosos. Que nos recorda batismo, conversão, mudança de vida, também a Eucaristia como aquilo que nos nutre nesse caminho. O Rosário parece ser um instrumento muito simples, mas de acordo com o Papa Francisco, é muito poderoso e pode trazer paz aos nossos corações, e levar paz à igreja e a todo mundo.